Boa noite para quem é de boa noite, sejam bem-vindos ao nosso canal, você que está aqui pela primeira vez, é um prazer e satisfação tê-lo conosco e te convido para assinar o nosso canal. Clique no sininho também para você ser notificado dos novos vídeos que sobem ao ar, tá bom? Desejando fazer uma pergunta, esclarecer alguma coisa, deixe na seção de comentários que nós vamos te responder. Aproveita, dá um like, faz um joinha para dar uma posição legal ao canal também, tá? Um convite para você, está se sentindo amagurado, triste, meio ruim, as coisas, tudo péssimo? Com você que eu estou falando, com você que eu estou dirigindo as palavras, eu quero que você faça uma consulta e busque, acima de tudo, esclarecimento, orientações espirituais e ter assim rumos para a sua vida. O número está na tela, 5532991848102. É o nosso WhatsApp. A consulta pode ser parcelada em até 12 vezes no cartão de crédito e você vai ser muito bem atendido. Poderá tratar de um assunto que seja amarração, puxada, arrasto ou mesmo um trabalho para afastar seus inimigos, destruir, rival, destruir quem está te perturbando ou buscar prosperidade tão sonhada. Busque acima de tudo resolver sua vida. Vamos ao ritual de hoje, poderosa pombageira sete saias. O que é esse ritual de hoje? Tem um relacionamento, a pessoa se afastou, briga, ressentimento ou arenga ou qualquer coisa ruim. E o que você quer é uma coisa assim muito, muito pessoal. Você quer pessoa arrependida na porta da tua casa pedindo perdão mesmo, de preferência chorando igual bebê. Você acha que é difícil? Pois é, com esse exercício espiritual poderoso nessa ritualização, essa pessoa vai aí na porta da tua casa pedir perdão. Tá duvidando? Faça o ritual com fé e veja o resultado fantástico que você vai atingir com ele. Você precisa apenas de um batom ao qual você usa, tá legal? Se você é mulher, se você for homem, você vai usar saliva para fazer o ritual, saliva da sua boca, óbvio. Uma vela branca ou vermelha. Vamos usar a vela branca, vermelha pode ser difícil para você conseguir em vários lugares do país e fora do Brasil. Um prato branco é um ovo. Ritualização objetiva, bem objetiva. Vamos começar. A primeira coisa, você vai pegar o batom, tá? O batomzinho que você usa. Tá aqui. Tô usando uma cor assim, mais escura, não tenho nenhuma preferência de cor não. É o batom que você usa, tá? Você quer comprar o batom pra você agora, um batom novo, pra fazer isso? Tudo bem, mas você tem que passar primeiro nos seus lábios pra depois utilizar ele, tá bom? Vou pegar, você vai pegar o ovo e vai colocar as iniciais do nome do indivíduo aí, o amado ou a amada que você quer trazer novamente no portão da tua casa chorando, tá bom? É as iniciais. Esse ritual pode ser feito por pessoas do mesmo sexo, pode ser feito qualquer dia da semana, qualquer horário. O importante é fazer e ser feliz. Você vai colocar as iniciais do nome da pessoa no ovo, tá? As iniciais do nome, nome e sobrenome. Se você não tem o sobrenome, pode colocar só a inicial do primeiro nome. Coloca. Você vai pegar a vela branca, simplesmente a vela branca e vai novamente repetir as iniciais do nome da pessoa aqui, tá? Coloquei aqui as iniciais. Da base da vela para o pavio. Feito isso aqui, simplesmente agora que a gente vai fazer a parte forte da ritualização, que é simplesmente executar a força do exercício espiritual para obter o sucesso. Vamos lá, você tem um prato branco como orientado, né? Aqui temos a vela. Nós vamos simplesmente acender essa vela e depositar essa vela no prato, tá bom? Vamos lá, vamos acender essa vela aqui. Tá com a inicial do nome da pessoa aqui. Ao acender a vela, agora sim, você com a vela na sua mão esquerda, você vai dizer o seguinte, ó, pomba gira sete saias, interceda por mim e traga fulano de tal de joelho arrependido aqui na minha frente chorando. Obviamente a pessoa pode vir a ficar até de joelho na sua frente, mas a força da ritualização é para trazer essa energia e trazer essa pessoa atrás de ti. Quando você fizer isso, preste atenção, atenção, porque agora é um detalhezinho técnico bem curioso. Você vai pingar sete gotinhas de vela, de cera na vela. Três, quatro, cinco, seis, sete, foi. E agora, novamente, você vai tombar a vela e com a cera queimada, derretida, você vai usar para fixar no prato e ter aqui a vela fixa. É um ritual objetivo e forte. Faça com muita fé, com muita dedicação para obter o sucesso e obter da maneira que você deseja a coisa que você quer, que é o idiota ou a idiota, totalmente lamentando, perturbada com a cabeça, desorientada, mas na porta da sua casa pedindo para voltar. É isso que você quer, é isso que você vai ter. Poderosa, com o pomba gira sete saia, vai te ajudar. Esse é mais um ritual do nosso canal. Meu nome é pai André Silva, vou te ajudar sim. Entre o contato número que está aqui, 5532-9918-48102. Busque a firmeza de resolver a sua situação. Você que está aí chorando, faça a consulta conosco e seja feliz e consiga acima de tudo o seu resultado. Consiga sim. Número, já falei, eu quero você fazer a consulta para você acima de tudo ter sucesso e ser uma pessoa maravilhosa, que é quem você é. Axé. Tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.